Fala galera da Integral TV Lembra aquele glúteo que a gente prometeu? Então, ele vai sair hoje né Karen? Hoje ele vai ser pago Hoje nós vamos mostrar aquele treinão de glúteo que vocês tanto esperam Com a Angela Borges e eu Eu gosto de glúteo de bumbum durinho então Karen Eu acho muito bonito e nós mulheres sempre precisamos né É um músculo que sempre dá pra melhorar Então mulherada que gosta do bumbum durinho, acompanhem aí É isso aí meninas, com certeza vai ser um treino com bastante conteúdo, bastante dica aí pra vocês Então já deixa seu like, já se inscreve no canal Fortalece aí né Angela? Vocês gostam, vocês querem mais conteúdo feminino? A gente precisa da interação de vocês Então contamos com vocês É isso aí pessoal, deixa o comentário, as dúvidas Que quanto mais comentário tiver, mais curtida, mais vídeo vai ter, mais conteúdo Pra somar aí no treino de vocês Bora treinar? Vamos lá Eu vou usar de pré-treino, o pré-treino dos monstros né Porque Titi aqui precisa de algo bem forte já pra treinar Então vamos tomar que nem eles Isso aí tem frescura hein Pessoal, não tem desculpa que não tem coqueteleira não, é direto na boca E eu vou tomar o Dexadrine Que tem cafeína, gengibre, pimenta, psyllium Ele é um termogênico bem completo Pra dar aquele gás no treino aí Crianças, não usem isso em casa Vamos iniciar o treino com glúteo caneleira Um exercício que eu gosto bastante Pra já dar uma aquecida no glúteo Já ativar pra depois ir pros próximos exercícios aí com o bumbum fervendo já Angela, uma dúvida Você acha que fazer o mesmo movimento no cabo ativa da mesma forma ou não? O que acontece com o glúteo caneleira Que a maioria das pessoas não sabe como executar esse exercício E se não executar de uma maneira correta Realmente ele não é efetivo Mas se executar perfeitamente Como a gente vai fazer hoje Então a gente vai mostrar pro pessoal como fazer glúteo caneleira com efetividade Com certeza ele faz muita diferença Eu não tiro ele dos meus treinos As pessoas sempre tem muita dúvida quanto a repetição Eu gosto muito de trabalhar até a falha concêntrica Que então é quando o músculo perde a capacidade de fazer a força ali As vezes não sabe realmente se chegou a falha ou não Então é quando não consegue mais levantar o peso nesse caso aqui É a falha concêntrica Eu tô lá fazendo por exemplo uma rosca direta E eu não consigo mais levantar a barra Eu falhei na parte concêntrica Exatamente E se você tiver um parceiro de treino Ainda daria pra fazer uma falha excêntrica também Que é perder exatamente Retorna devagarzinho E vai segurando o músculo na contração Retornando bem lentamente O que é muito importante pro glúteo caneleira ser efetivo Que é o abdômen contraído Essa postura Mantendo as curvaturas da coluna fisiológica aqui Então o pescoço dela vai ficar aqui retinho Não vai olhar pra frente nem pra baixo Não vai ficar se endortar E principalmente não vai ficar mexendo a lombar Vem no alto Segurou dois segundos de peso Aqui subiu Um, dois Desceu Um, dois Desceu O bumbum já tá tremendo aqui E vai continuar esse movimento até Não conseguir mais levantar o peso Não adianta ficar tentando levantar o peso Quando a postura se perde já Tá também trabalhando bastante Aqui eu vou, a gente vai fazer um descanso De 15 segundos entre uma perna e outra, tá? Agora que a gente já explicou o movimento Bora, porque é treino de verdade, gente Ai, sofrida Não há aqui um exercício que não Que é fácil de fazer Morrendo aqui já A gente vai fazer quatro séries Desse exercício Então a gente tá fazendo a falha concêntrica E o que acontece Por isso que a carinha às vezes termina antes Ou eu termino antes Porque a falha de uma não é igual a falha da outra Então eu não tenho um número específico A primeira série, por exemplo Eu devo ter feito umas 20 repetições Essa que foi a terceira Consegui fazer 12 repetições Então, à medida que você vai terminando as séries É normal o número de repetições ir diminuindo Aí sim que pode se roubar Entende? Ou seja, é você fazer a execução correta e completa Quando você já estiver na falha Você encurta o movimento Só pra conseguir Recrutar mais Exatamente Musculos Recrutar ainda mais É o que a gente tá fazendo aqui Imitando, né? Escola do professor A gente Então notem agora E agora nessa última série Quando eu não conseguir mais Segurar os 2 segundos Na parte mais alta Aqui do movimento Eu vou acelerar o movimento Isso quer dizer que eu já morri Mas que eu tô lá buscando As últimas energias ainda Gente do céu Bora pra última da última série Eu, como algumas de vocês Eu, como algumas de vocês Às vezes fazia no cabo a mesma execução Só que com uma carga alta Como eu tô fazendo com ela Com o movimento correto Eu tô sentindo muito no colchonete Angela Muito Eu fazia eventualmente Agora eu vou incluir em todos os meus treinos Porque realmente Ativou demais Bora pra última Galera, eu gosto Sempre de beber muito líquido Durante o treino Eu sempre tenho BCAA e glutamina Que eu tomo antes do treino Durante o treino Depois do treino É uma misturinha aí Que fica deliciosa E que ajuda aí a galera A beber água A gente sabe que beber água É muito importante Quem treina aí Tem uma alimentação saudável Quer resultado Tem que beber bastante água Mas tem gente que tem dificuldade Então fica a dica aí De colocar um sabor na água de vocês A gente vai usar essa caneleira aqui Pra fazer o exercício E nós vamos fazer assim, Karen Vamos fazer 20 repetições Segurando 2 segundos em cima Então, contraindo bem o bumbum Fazendo a força no calcanhar Então pode até levantar um pouquinho A pontinha do pé Com o pé levemente abdizido Pontinha tirada pra fora E no final dessas 20 repetições A gente vai segurar 10 segundos em isometria Fechou Então tu vai fazer comigo isso aí, tá? Fechou, vamos lá Ah, detalhe E o descanso Vai ser 20 segundos de descanso Entre uma série e outra Tá? O descanso é muito importante Ele interfere muito na intensidade Do treino de vocês Um, dois, três Contra bem o bumbum Um, dois, três Vem com o bumbum em cima Segura em cima agora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, sobe bem 3, 2, 1 Soltou, 20 segundinhos 6, 7, 8, 9 Aê! A gente vai fazer esse exercício aqui Que é a cadeira abdutora E esse exercício aqui Que vai ser um terra sumô Iniciando o movimento Pela articulação aqui do quadril E projetando o quadril mais pra trás Pra tentar isolar ao máximo O movimento no glúteo A postura ereta Manter as curvaturas da coluna Manter o abdômen contraído Primeiro pra pegar a barra, né? Não dá pra vir pegar a barra de qualquer jeito Então tem que agachar aqui Pra pegar a barra bonitinho já É nessas horas que as pessoas se machucam Arrumou a escápula pra trás Abdômen contraído O movimento começa aqui pro lado de fora Com o quadril Então O bumbum projetado pra trás Subiu Sem fazer ponto de descanso Aqui tu faz O máximo que tu conseguir Fazendo um pico de contração Com a perna bem aberta Então quando mais conseguir abrir ali Faz um pico de contração de 2 segundos Quando tu não conseguir mais fazer o movimento Tu acelera mais umas 5 repetições Beleza Beleza? Essa máquina aqui É uma máquina que não tem ajuste Pra ela Ou a gente teria que colocar um step aqui Pra ela conseguir apoiar Ou fazer da maneira que ela fez Que foi trazer o tronco pra frente O ideal seria fazer com a lombar E com as costas apoiadas aqui Ela não fez errado Por quê? Porque ela conseguiu manter a postura dela Mesmo trazendo o corpo dela pra frente Eu sou um pouco mais alta que ela Então eu ainda consigo fazer A máquina nesse movimento Sem precisar ir pra frente Mas se eu posso projetar o tronco pra frente O que eu tinha que manter Era as curvaturas da coluna aqui Entadas Muito importante aqui meninas Mas se o pé tá apontando pra fora O joelho tem que apontar aqui na direção do pé Ou seja, o pé não pode tá pra fora E o joelho tá nesse ângulo aqui Faz uma aí pra gente ver, Kari Ó, tá vendo esse joelho? Isso, esse joelho tem que vir aqui fora Tá vendo? O joelho não pode tá pra cá, entendeu? Ou eu posso fechar um pouco mais Isso, porque o que acontece? Provavelmente Tu tens um pouquinho do adutor Um pouquinho encurtado E o que que ele faz? Ele faz justamente isso Puxa o teu joelho pra dentro Então faz isso aqui, ó Porque quando a gente faz o movimento com o pé abduzido Ele trabalha mais a porção alta Que não é de glúteo médio Então se vocês perceberem nos meus vídeos Eu faço praticamente tudo com o pé abduzido Porque pra pegar bem essa partezinha aqui, ó Sim, a parte do glúteo Do glúteo Só que não adianta se o joelho estiver puxando pra dentro Então o treino de flexibilidade também tem que estar em dia Algumas sabem que com o pé abertinho ativa a parte de cima Mas o jeito que ela mostrou fica bem claro pra quem tem dúvida, né? O pé fechado, põe a mão no glúteo Não Com os pés abertos na hora de assar a parte de cima É bem claro Quem vive me perguntando como fazer aqui pra esse bumbum ficar lá na nuca Vamos lá, movimento com o músculo bem contraído Tem que fazer essa ligação Pensar no glúteo Quando estiver fazendo exercício de glúteo Não adianta ficar aqui treinando E pensando lá no problema que tem que resolver Na resposta que tem que dar lá no ataque Hora do treino, tem que focar Meninas e meninos também Tem que guardar os pesos depois de usar aí na academia, viu? Organizar Esses vão ser os dois últimos exercícios Vai ser uma abdução de quadril aqui na polia Então com o pé estendido aqui pra lateral A gente vai sair daqui e vai fazer o afundo com a mesma perna Aqui em cima do steque Três séries de cada e acabou Você mantém o pé embaixo no chão Ou só o movimento mais curto? Nessa variação a gente vai manter o pé no chão Só que vai fazer a força de empurrar No calcanhar Do pé da frente Mandei a coluna reta A gente vai ter o pé no chão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau